Deixa o rio fluir nesse lugar, vamos, vamos, vamos Jesus nos deu acesso ao Pai E é ali que nós queremos estar, vamos Existe um rio de vida aqui E por onde esse rio passar, tudo ele vai transformar, vamos As emoções, os sentimentos, o físico, o espiritual Qualquer lugar que esse rio passar, ele irá transformar Deixa o rio passar aqui, Jesus Existe um rio, Senhor Que foi do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limbam Por onde o rio passar, tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Diga Vem da tua fonte Fonte de água Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Traz a fonte Liga a sua voz e cante Que existe um rio, Senhor Que foi do teu Que foi do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam, que limbam Por onde o rio passar, por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva, pois leva Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está nesse lugar Pega as suas mãos e cante Eu quero beber Eu quero beber Do teu rio, Senhor Só se a minha sede Lava o meu e teu rio Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Eu quero beber Na tua fonte Eu quero Eu quero Eu quero Em tuas águas Eu quero beber Na tua fonte Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Na tua fonte Eu quero fluir Em tuas águas Eu quero beber Na tua fonte Fonte de águas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és, Tu és, só Tu és Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, Senhor Fecha teus olhos Oh, Jesus Existe um rio que foi do trono do Pai Oh, existe um rio Existe um rio Que fui do trono do Pai Eu quero me banhar nele Eu quero beber nele Eu quero mergulhar nele Eu quero me lavar nele Eu quero me lavar nele Pelos quatro cantos Onde esse rio passar Onde esse rio passar Tudo vai transformar Onde esse rio passar Tudo vai transformar Onde esse rio passar Tudo vai transformar Tudo vai transformar Tudo vai transformar Me deixa ver mais um pouco Me deixa ver mais um pouco Me deixa ver mais um pouco Seremos levados pelo curso do rio Não pergunte Não pergunte Onde esse rio passar Ele vai transformar 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 Onde esse rio passar Onde esse rio passar Diga! Ele vai transformar Onde esse rio passar Onde esse rio passar Ele vai trás voar Onde esse rio passar Passa aqui Aqui Aqui, passa aqui Tem gente que quer Aqui, Jesus Passa aqui, Espírito Com o teu rio Tem tanto em mim Pra você levar embora Deixa aí E traz o que é de ti em mim Onde esse rio passar Tudo vai transformar 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 Aquele que crê em mim Do seu interior Fluirão rios E aquele que tem sede E aquele que tem sede Vem beber Deve mais, deve mais Eu tenho sede E aquele que tem sede Vem beber Deve mais, deve mais Da água da vida Oh, quem tem sede Quem tem sede Oh, quem tem sede Beba mais, espírito E aquele que tem sede E aquele que tem sede Vem beber Eu tenho Da água da vida Pega sua voz Pega sua voz e diga Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Eu tenho sede Aquele que crê em mim A água da vida Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam Enquanto ele você canta Ele te limpa E por onde o rio Ele sai as suas feridas Tudo vai transformar Pois leva a vida Do próprio Deus E esse rio está Nesse lugar Nesse lugar Cante Eu quero beber Do teu rio, Senhor Sacia Lá do meu interior Eu quero fluir E em tua sangue Eu quero beber Eu quero beber Da tua fonte Fonte de águas Fonte de águas vivas Pega suas mãos Aos céus e cante aí Tu és a fonte Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor